Olá gente boa tarde como estão vocês tudo bem espero que você do outro lado seja bem também gente estou aqui no cantinho do café e eu vim trazer uma receita maravilhosa para você que está aí do outro lado que me assiste que curte que deixe seus comentários tá bom se você não se esquece de deixar o seu like se inscrever no canal e ser feliz que é isso que importa tá bom gente uma receitinha maravilhosa oferecer para duas pessoas especial um é o meu cunhado que mora em paulinha são paulo né que ele gosta ele ama ele ama esse tipo de receita tá bom então é para você claudia me viu essa receita aqui que você ama cappuccino né então vamos lá de café cremoso é isso aí gente para outra pessoa é aqui do piauí mora em colônia do piauí tia dorinha para você também e para você aqui pertinho de mim que vai assistir esse vídeo vai ficar com vontade se você quiser você vai vir aqui buscar que eu vou te dando tá bom aqui você vizinho vizinho que tá aqui pertinho que assistir esse vídeo quiser fala que vai querer só você dá um oi que quer que eu vou te dar um copinho descartável cheinho dessa receita maravilhosa para você degustar tá bom então vamos lá gente a receita receita mas olha nesse mês vai ter um quadro aqui maravilhoso de receita se você fizer uma receita minha você vai me enviar a foto e eu vou estar deixando aqui em cada vídeo tá bom toda sexta-feira se você mandar uma receita vou estar colocando na receita de sexta-feira a sua foto da receita que você fez a minha receita então hoje nesse vídeo aqui no final do vídeo vou deixar uma foto da receita que a minha amiga Léa Cláudia de Curitiba ela fez e mandou a foto para mim tá bom então você é o nosso convidado vamos usar a receita gente a receita de hoje nós vamos fazer um café cremoso vamos usar o café como é o nome do café meu Jesus Cristo café nesse café solúvel né não é o nesse café marca é marca aqui como é o café solúvel é o café solúvel vamos usar leite ninho vamos usar açúcar e vamos usar canela tá bom gente canela em pó então vamos lá você vai adicionar um pacotinho todinho do café na batedeira uma xícara de açúcar duas colheres de leite de leite de leite em pó e uma xícara de água gente e água quente tá uma xícara de água fervendo olha é adicionar e vamos bater aqui tá bom vamos bater essa mistura vamos bater aqui Gente, de manhã eu tive que apagar o vídeo Vocês vão ver a diferença aí por causa da clareza do tempo Já é de noite, porque faltou energia E não deu certo prosseguir com os procedimentos do café, né? Porque tinha que bater na geladeira Então, gente, agora eu voltei pra mostrar pra vocês, ó Tá ficando, olha a consistência que tá ficando Olha isso, que cremosidade que tá esse café maravilhoso, cremoso Tá vendo que delícia? Olha isso Que delícia, gente Então vamos bater mais um pouco, ele ainda bate mais, tá? Vou bater mais e volto pra mostrar pra vocês o resultado Gente, eu vim mostrar pra vocês, ó Minha batedeira não encheu mais porque essa é batedeira grande, né? Mas aquelas pequenas, vocês vão ver que vai encher, vai transbordar E olha como ficou esse café, gente, olha isso Esse café cremoso Gente, que pena que já tá escuro, né? Mas eu creio que dá pra vocês verem Agora chegou a hora de a gente provar Gente, olha que xícara linda que eu ganhei, gente Olha que lindo dentro, é amarelinho Olha, gente, que sonho Ainda tá com selo, mas tá lavadinha Mas agora eu vou provar Esse maravilhoso café, gente Você pode tomar com água quente ou com leite Gente, eu prefiro com leite, tá? Eu prefiro com leite, gente Ai, que delícia O leite quente, ó Gente, olha isso Que cremosidade Que coisa mais gostosa Que delícia Você tá vendo, gente? Que delícia De café gostoso E ainda nessa xícara maravilhosa Gente, eu estou já de cabelo seco Tá sonhado Como eu disse pra vocês Já é noite, tá? Por causa da energia que faltou Olha isso, gente Que cremoso E agora chegou a hora de provar Nessa delícia Gente, muito gostoso Um gostinho de canela Saboroso Delicioso E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom? Deixe seu like Se inscreva no canal Faça Se você fez uma receita minha Me manda foto lá no Instagram Se você tiver meu WhatsApp Você manda Se não tiver Manda lá pelo Instagram Tá bom? Hashtag Etienne Brandão E faça esse café maravilhoso Gostoso Gostoso Cremoso Tenho certeza que você vai gostar E me envia a foto De qualquer receita Que você mandar Que eu vou estar colocando Aqui no vídeo Tá bom, gente? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Gostado dessa receita Fiquem com Deus Tchau Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau